A Choeira Alta é uma cidade de 12 mil habitantes e nos últimos dias a história tomou conta das ruas. Como que pode, né? Dois pais para uma menina, né? A decisão é inédita no país. O juiz da cidade determinou que dois irmãos gêmeos sejam registrados como pais de uma menina que hoje tem 8 anos. Além disso, os dois vão ter que pagar pensão alimentícia de 30% de um salário mínimo e as despesas pessoais da criança. Em 2010, a mãe da garota foi numa festa aqui em Cachoeira Alta e conheceu um homem. Ela engravidou e anos depois entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade. Só que o homem tem um irmão gêmeo idêntico e, segundo a justiça, os dois tinham o hábito de enganar mulheres por conta da semelhança. Os irmãos realmente são muito parecidos. O advogado da mãe da criança conta que a mulher apontou um deles como sendo o pai. O resultado foi positivo, mas aí que veio a surpresa. Ele não quis fazer acordo e informou que não era o pai da criança, que o pai era o irmão dele, o irmão gêmeo. O juiz do caso explica que, por serem gêmeos univitelinos, os irmãos têm o mesmo DNA. Um teste de paternidade simples não é capaz de identificar quem é o verdadeiro pai biológico. A saída que eu reputei mais justa e que mais atendia os interesses sociais, que mais atendia o interesse da criança, era deferir a multiparentalidade biológica. Os irmãos não quiseram gravar entrevista. Por telefone, a mãe da criança também disse que não ia falar sobre o caso. Não quero dar entrevista por enquanto. Não quero me posicionar por enquanto. O advogado dela diz que vai recorrer. A mãe também entende que a filha merece ser registrada por um pai, pelo pai biológico e, se possível, o pai verdadeiro.